Ora, ó Luizinho, o que deveria eu pago O que deveria eu pago Acabou a riscadeira Um abraço do Tiago Está tudo acabado E tens de concordar comigo E tens de concordar comigo Agora estou a malhar Mas no fim sou teu amigo Um abraço ao Tiago Um abraço ao Tiago Veste bem este bocadinho Veste bem este bocadinho Veste um abraço ao Tiago E para a próxima pointe Veste bem este bocadinho Feito bem este bocadinho Feito bem este bocadinho Feito bem este bocadinho Feito bem este bocadinho E para a próxima pointe É muito interessante ver aqui Os pescadores aqui Veste bem este bocadinho É sempre com alegria Que eles estão A falta de estrelas Se resolvem navegando Se a tua arte é pincel E se pensem que poder não atratar Ou seja Mas com Fortnite jabани Veste bem este bocadinho Ilgeço v Fighter Ou seja Troque r sagte Ou seja Quero te ver mexer a essas balas! Vamos embora a puxar essas balas! Aguenta-te aí, rapá! As companhias do pescado O pescador não te conhece Vamos embora aqui! Temos aí um pescador que, infelizmente, não é Mas é bom trabalhador Aqui já vi que neste barco, segundo a Mestre Tui, Isso é com o auxílio de familiares. Tem uns prêmios aqui Quer dizer, isso acaba por ser uma forma grande família Nessas embarcações lá atrás Quando é que tens descansado? Já estão aqui os choros a rede para si E se Deus quiser aqui Uma boa camada de chicharos E o mar quando estava no sol E mais fortuna te dará As tuas mãos engelhadas Do frio e do sofrimento Coisas do sábado Pós a vida Se foi em cara De demar a encontrar o bueiro De demar a encontrar o bueiro O avião A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA